Vamo lá gente! Vamo lá gente! Vamo lá gente! Tá bem claro até mesmo! Quem é a minha preferida? Não sei se eu já peguei a... Vai faltar a réptil Matar Devine! Pessoal vou botar Devine! Pronto! Vou matar Devine! 1 Pronto! Vou matar Devine! Vou matar Devine! Sem nada, sem nada. Vamos começar com esse modo de voadora. Doa no peito. Como é que se move ali? Fique pelo ponto de controle da maleta para marcar. Põe aqui porque em posse da maleta não pode reaparecer. Pega a maleta e corre pela... Pega a maleta e correta. Pega a maleta e correta. Pega a maleta. O que é isso? 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 Desculpado! Não demasing... Tango, down Recover the briefcase Enemy contact The enemy has seen the briefcase We have recovered the briefcase Target's in sight And the other killer drone ready for deployment Friendly other killer drone deployed Oh, boy Oh, boy Oh, boy O que é que é que é? Protege ele aí, ó Segura aí O inimigo está tomando o briefcase Boa 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 cara foi boa Eu fico no modifador Aca-boa Aca-boa We have recovered the briefcase Be advised, hostile hunter killer drone inbound Aca-boa 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 EMPOA SEPTłam proteger o 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